Aborto, um tema espinhoso para os nossos dias. Grande parte da mídia cercez debate, desmonetizando ou censurando quem tenta falar do assunto, especialmente quando se fala contra. Em compensação, quando algumas pessoas conseguem espaço, ambos os lados, o que é contra e o que é favorável à legalização do aborto, perdem a oportunidade de argumentar de forma sensata e racional e em vez disso dão lugar a discursos utilitaristas, sentimentalistas e relativistas. Foi pensando em melhorar essa conversa que eu decidi criar essa série de vídeos e espero que ela possa trazer mais lucidez em nossas discussões. Esclareço que tudo o que será ensinado aqui não partiu única e exclusivamente do meu próprio raciocínio, dos meus pensamentos, pois muito antes que eu tivesse maturidade para refletir sobre algo tão sério quanto a moralidade do aborto, outras pessoas já se debruçavam sobre o assunto e escreviam obras magníficas. Portanto, eu me apoiarei nos ombros desses gigantes para explicar todas as complexidades do tema, como os aspectos históricos, científicos, filosóficos ou religiosos. Também considero importante ressaltar que esses vídeos não serão neutros, pois eu sequer acredito que tal posição exista. Sendo assim, declaro que sou absolutamente contra o aborto e considero que tal procedimento só pode ser considerado quando há um dilema moral, ou seja, quando as intempéries da vida nos colocam diante da decisão de salvar a vida da mãe ou da criança, nos deixando sem a opção de salvar as duas vidas. No entanto, se você possui uma posição diferente da minha, te convido a assistir essa série de vídeos, pois assim você também entenderá melhor como pensam aqueles que são contra a legalização do aborto e, na pior das hipóteses, poderá refinar os seus argumentos. Ou então, quem sabe, poderá refletir sobre a sua própria posição. Mas é claro, eu preciso admitir que o meu desejo é que você saia daqui reconhecendo o valor da vida humana em todos os seus estágios e circunstâncias. Amém. 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 Atualmente, quase todas as discussões e debates envolvem problemas conceituais. Não conseguimos entender o que o outro diz e não conseguimos nos fazer entender porque distorcemos as palavras, ignoramos o significado original e fazemos um jogo semântico. Por fim, muitas pessoas acabam abraçando ideias através de manipulações linguísticas e repetindo incansavelmente os mesmos discursos que ouviram sem, contudo, refletir sobre a origem de suas ideias. O aborto é um dos temas que mais sofrem nesse sentido, pois é comum ouvirmos que o aborto é um direito humano, que o aborto é uma questão de saúde pública e acreditem se quiser. Já ouvi que legalizar o aborto é defender a vida. Diante de tantos palpites e opiniões, eu quero começar esse vídeo com perguntas bem simples. O que é o aborto? Estamos falando exatamente do que quando usamos essa palavra. Agora, acredito que esse é um bom ponto de partida para a nossa conversa. A palavra aborto foi documentada pela primeira vez em um dicionário em 1594. Ela tem origem no latim, na palavra abortus. E essa, por sua vez, é derivada da palavra aboriri. Aboriri é a junção do prefixo abe mais o radical oriri. Oriri é um verbo que significa nascer e abe é um prefixo que, nesse caso, indica negação. Sendo assim, aboriri significa morrer. Isso já diz muito para nós, pois só morre aquilo que está vivo. Mas, além de saber que a palavra aborto é praticamente sinônimo da palavra morte, também é importante dizer que trataremos, nessa série de vídeos, especificamente sobre a morte intrauterina. Ou seja, a morte que acontece dentro do ventre materno. De modo geral, há dois tipos de aborto. O aborto espontâneo e o aborto provocado. O aborto espontâneo ocorre quando o próprio organismo da mulher interrompe a gestação. Isso acarreta na morte do embrião ou do feto. Já o aborto provocado ocorre quando uma ação voluntária é exercida sobre o corpo da mulher, a fim de matar o embrião ou o feto. Reparem que, em ambos os casos, aborto espontâneo ou provocado, o bebê que está sendo gerado no corpo da mulher acaba morto. Evidenciando, então, a origem etimológica da palavra. Muitos insistem em chamar o aborto de interrupção de gestação. Mas, quando ocorre apenas uma interrupção de gestação e o bebê não morre, chamamos de parto prematuro e não de aborto. Portanto, o aborto consiste obrigatoriamente em morte. E termos como interrupção de gestação não passam de eufemismos para emaranhar o debate. Atualmente, a OMS considera aborto a interrupção da gravidez apenas antes da 22ª semana de gestação ou antes do feto pesar 500 gramas ou antes do feto medir 25 centímetros. Essas exigências para caracterizar o aborto ocorrem pelo fato de haver certo consenso entre os médicos de que um bebê sem essas características não teria condições de sobreviver fora do útero materno. Mas esse consenso nem sempre foi o mesmo. Ele se modificou ao longo dos anos. Na biografia do médico e obstetra Bernard Nadanson, ele nos diz que, devido às novas tecnologias, o feto está conseguindo sobreviver fora do útero materno cada vez mais cedo. Tanto é verdade que alguns médicos que viviam antes de Bernard costumavam defender o aborto apenas até a 26ª semana de gestação, pois alegavam que o feto não era uma pessoa pelo fato de não ser viável fora do útero antes desse período. Analisarei esse argumento da viabilidade do feto mais à frente. Mas o que importa saber agora é que, segundo a própria OMS, a partir da 22ª semana de gestação, o feto já pode sobreviver fora do corpo da mãe. Por isso, quando o aborto é espontâneo, a mãe já tem direito de obter a certidão de óbito do seu filho para sepultá-lo. E quando isso ocorre de forma provocada, não seria muito correto dizer que trata-se de aborto. Seria mais apropriado chamarmos de assassinato ou infanticídio. Existem várias maneiras de se provocar um aborto, desde métodos rudimentares e caseiros até métodos medicamentosos e cirúrgicos. Voltando a mencionar o mesmo livro, aqui o autor nos relata uma grande lista de métodos utilizados pelos povos antigos, como ervas, sementes e até esterco de animais eram administrados com a finalidade de provocar o aborto. No século XVIII, um medicamento chamado metotrexato, que foi desenvolvido para o tratamento de câncer, passou a ser muito utilizado como droga abortiva. Mas esse é um medicamento que pode causar efeitos colaterais gravíssimos, como insuficiência renal, alterações respiratórias e até a morte. Então a indústria farmacêutica continuou tentando desenvolver algo mais seguro para as mulheres. E em 1980, um químico e professor alemão desenvolveu a droga RU486, no laboratório farmacêutico Russell Cleff. O RU486 bloqueia os receptores celulares da progesterona, um hormônio que é essencial durante a gestação. E isso leva o feto à morte. No entanto, essa droga também possui efeitos colaterais graves e não é tão eficaz como os defensores do aborto gostariam que fosse. Vejam o que Bernard Nadanson nos diz sobre isso. Abre aspas. O RU486 e seus clones tiveram uma história curta e inglória. A droga só produz o aborto de modo confiável até a nona semana de gestação. E mesmo então é apenas 95% eficaz. O 5% restante de mulheres que a tomam ou espelhem parte da gestação, mas continuam sangrando e necessitam de uma limpeza convencional por aspiração, ou escolhem levar a gestação até o fim, com a possibilidade de darem à luz a um bebê com malformações graves. O medicamento, que atualmente está sendo usado em toda a Europa e China, e aqui nos Estados Unidos passa por testes de campo, já causou a morte de ao menos duas mulheres. Uma vez que age no sistema reprodutor feminino, tem o potencial de alterar ou influenciar de forma ainda indefinida, mas provavelmente negativa, os filhos de gestações futuras. Além disso, o RU486 não tem eficácia confiável quando tomado sozinho. 48 horas após a sua ingestão, a gestante deve tomar outra droga, misoprostol, uma prostaglandina, para promover a expulsão do bebê já morto. O misoprostol, por sua vez, tem também uma considerável lista de efeitos colaterais indesejados e até mesmo perigosos. Fecha aspas. O misoprostol, mencionado por Bernadette Danson, é conhecido aqui no Brasil como citotec, e é um dos mais utilizados no aborto clandestino. Infelizmente, com o auxílio das redes sociais, muitas mulheres compram citotec de forma ilegal e recebem pelos correios no conforto de suas casas. O Jornal da Gazeta de hoje começa com uma denúncia grave. O citotec, remédio que teve a venda suspensa no Brasil pela Anvisa e que pode ser utilizado para induzir o aborto, é vendido livremente na internet. Encontramos pelo menos quatro sites que oferecem o produto como indutor do aborto. Este tem a opção do pagamento com cartão de crédito. Já este outro tem um chat para negociações online. Me identifico como Luana. O vendedor me pede um e-mail. Em segundos, recebo uma mensagem com todas as informações sobre o procedimento. Um comprimido custa 200 reais. Um tratamento com seis sai por 500 reais. Os depoimentos dos clientes indicam do que se trata. Esta pessoa diz As mulheres que compram as drogas pela internet, além de correrem grandes riscos de morte, também correm o risco de não conseguirem realizar o procedimento como gostariam. Pois o Citotec induz as contrações no útero e o alargamento do colo uterino, expulsando todo o conteúdo que estiver no útero para fora. Mas não mata necessariamente o feto. A vendedora tentou matar o filho aos sete meses de gravidez na última sexta-feira. Ela introduziu comprimidos abortivos que têm a venda proibida. Medicamento que só se compra em hospital, ninguém consegue comprar em farmácia. Ela utilizou, a gente viu que ela utilizou uma dose dez vezes maior do que a dose que a gente utiliza em hospital. Então ela correu um sério risco de vida. A família afirmou que ela buscou informações sobre o Citotec na internet para fazer o aborto. Acabou induzindo o parto e o bebê nasceu. Falou com a doutora que fez pelo GLUG. Entendeu? Pelo GLUG. A orientação do GLUG ela foi. O motivo não tem não. Aquela menina aí que tem tudo de bom, entendeu? Tudo de bom mesmo. Melhor, meu pai. Apoio todo mundo. A vendedora de 34 anos teve um menino. O médico que acompanhou o caso ficou impressionado com a quantidade de medicação que ela injetou para abortar e fez um alerta dos riscos. A pessoa tem risco de romper o útero, a rotura uterina, de ter grandes sangramentos, de ter uma hemorragia em que não consiga conter. Então assim, ela corre risco de vida mesmo por problemas da esfera reprodutiva. Como vocês puderam ver no vídeo, apesar de ouvirmos repetidamente que o bebê no ventre não é uma vida ou um ser humano, o aborto que não deu certo resultou no nascimento de um menino, no nascimento de um ser humano. Falarei com mais ênfase sobre isso em um outro vídeo. Mas por hora quero que vocês entendam exatamente o que é o aborto. E é crucial que vocês saibam que essas drogas abortivas que eu mencionei, além de conter muitos efeitos colaterais, geralmente são utilizadas apenas em gestações de poucas semanas. E mesmo nessas gestações, pode ser necessário curetagem. Por isso até algumas feministas alertam para o perigo dessas drogas. Nos países onde o aborto é legalizado, o que predomina são os métodos cirúrgicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, são realizados cerca de 1 milhão e 500 mil abortos por ano. E 90% desses abortos são realizados por sucção até a 13ª semana de gestação. A seguir, colocarei um trecho de um documentário, onde Bernadinei Dançam nos mostra, através de ultrassom, como é feito esse tipo de procedimento. As imagens são chocantes. Por isso, se você for sensível, recomendo pular 8 minutos deste vídeo a partir de agora. Agora, pela primeira vez, veremos um filme feito com a verdadeira imagem ultrassônica de um aborto de 12 semanas. Não se esqueça que não é um caso fora do comum, um aborto tardio. É um dos 4 mil casos de aborto feitos todos os dias nos Estados Unidos. Esse filme foi feito numa clínica de abortos. O médico que realizou o aborto foi um jovem que trabalhava em duas diferentes clínicas de aborto ao mesmo tempo. Ele já havia feito mais de 10 mil abortos na sua vida. Quando lhe pediram para assistir uma exibição deste filme, ele ficou tão chocado do que ele fazia que saiu da sala por um momento. Voltou para ver o final, mas nunca mais fez outro aborto. A moça que manobrou a verdadeira câmera ultrassônica era uma feminista e a favor do aborto. Mas ela também ficou tão chocada pelo que viu nesta sessão de cinema que nunca mais quis discutir o assunto aborto. Mas vamos voltar ao filme em questão. Estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de doze semanas. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. essa é uma área granulada de tecidos na parte superior. Parece ser a placenta da criança. Podemos até distinguir aqui as coxas, as extremidades inferiores saindo do corpo, desta maneira. Agora, vamos à ação. Vemos o coração batendo no peito da criança. Suas batidas são de 140 por minuto aproximadamente. Agora, vemos a criança se movendo dentro do útero, e observamos várias mudanças de sua posição. Ela ainda está colocada desta maneira, e a boca está recebendo o polegar da criança. A criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário. Agora, esta sombra que estamos vendo, na parte inferior da tela, é a ponta de sucção que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação, sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim, ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de perfil e a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. mas esta ponta de sucção que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela é um instrumento mortal que eventualmente irá destruir a criança. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança, mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos como percebendo a agressão ao seu santuário. está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida. Agora o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas e vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela com uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro. Enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo que é chamada linha média do eco e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça que estou delineando aqui nessa criança de 12 semanas é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento a pinça de pólipo numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento dessa maneira e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. O aborteiro e o anestesista têm um código secreto entre eles que os protege da pavorosa realidade dos fatos. O aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança que agora é chamada de número 1. O anestesista então perguntará ao aborteiro o número 1 já saiu? Já acabamos? vemos agora intermitentemente os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar solta no útero e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora tudo o que vimos sobrando são simples resíduos simples fragmentos pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso frágil ser humano. As imagens que vocês acabaram de assistir foram retiradas do documentário O Grito Silencioso que foi produzido por Bernadette em 1985. Esse médico foi um dos maiores líderes do movimento pró-aborto nos Estados Unidos na década de 60 e 70 e o seu trabalho teve uma contribuição significativa para a legalização do aborto. Ele deu várias palestras sobre técnicas abortivas para outros médicos ele apoiou líderes feministas como Beth Friedan e juntos eles conseguiram fundar a NARAL organização para o aborto existente até hoje. Ele também foi diretor de uma clínica abortista chamada Woman's Service e o pior ele realizou mais de 75 mil abortos incluindo o aborto do seu próprio filho. Com o passar do tempo Bernadette começou a questionar a moralidade do aborto e como o uso da ultrassom já era uma realidade na medicina em 1970 ele pediu para um amigo médico filmar o processo de abortamento. Quando Bernadette examinou as imagens e viu o feto sendo despedaçado esmagado ele mal pôde acreditar naquele filme de horror então decidiu que outras pessoas também deveriam ver também deveriam tomar conhecimento dessa atrocidade e isso resultou no documentário que acabamos de assistir onde é realizado um aborto por sucção em uma mulher com 12 semanas de gravidez mesma idade gestacional que pretendem os ativistas para o aborto legalizar a prática no Brasil. O Código Penal Brasileiro de 1940 considera o aborto um crime em todas as circunstâncias mas não pune médicos que realizam o procedimento em três casos. Quando a gravidez apresenta um risco para a vida da mãe e não há outro meio de salvá-la quando a gravidez foi consequência de um estupro e quando o bebê é diagnosticado com anencefalia. Essa última circunstância de permissividade na lei só passou a vigorar a partir de 2012 quando através do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal foi garantido o direito à interrupção terapêutica da gestação do feto anencefalo pela ADPF 54. Esse evento é importantíssimo para nós porque mostra onde os defensores da legalização do aborto pretendem atuar sabendo que a população brasileira é majoritariamente contrária ao aborto e sabendo que os deputados são eleitos para representar a vontade popular os ativistas pela legalização do aborto tentam conseguir o que querem através do STF. Esse é o caso da ADPF 442 que é uma ação movida pelo Partido Socialismo e Liberdade PSOL que pede ao STF a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Em 2018 chegou a acontecer uma audiência pública para debater essa ADPF. Vamos conferir um trechinho da participação da advogada Janaína Pascoal. É muito importante também que nós tenhamos bastante claro excelência que o PSOL muito embora fale que busca a descriminalização pelos termos utilizados está buscando a legalização. Então é uma ação que vai além não é uma ação que diz apenas olha para essas mulheres não deveriam ser tratadas no âmbito do direito penal. A ação diz o seguinte é direito existe uma diferença muito grande entre não criminalizar porém entender o comportamento ilícito ainda em que outro âmbito do direito e dizer que existe um direito fundamental ao aborto porque é impossível excelência sustentar um direito fundamental sobre um bem de um terceiro. Cada um de nós tem direitos fundamentais com relação aos nossos próprios bens. Nós não podemos instrumentalizar o outro e dizer que esta instrumentalização numa decisão sem volta seria um direito fundamental. São muitos os argumentos que o partido utiliza eu me preocupo muito com uma questão que é repetida em várias passagens que diz respeito a um suposto planejamento familiar de meninas. O partido chega a falar que tem que legalizar o aborto para que as meninas de 10 anos e as adolescentes de 12 tenham direito a sua infância e a sua adolescência. Isso me preocupa. Primeiro porque seu ponto de vista técnico se uma menina de 10 anos de 11 de 12 de 13 aparecer grávida o nosso ordenamento entende que ela foi estuprada e ela tendo sido estuprada já está autorizada a ter aquela gestação interrompida. Então já é um argumento que juridicamente é muito questionável porque hoje uma menina menor de 14 anos grávida já pode fazer interrupção. Porém o argumento me assusta mais porque normaliza a vida sexual entre crianças ou com crianças o que é ainda pior. Então nós temos que tomar cuidado até que ponto é interessante até para a própria mulher sobretudo na tenridade essa normalização da vida sexual com uma normalização da via do aborto com uma diminuição do bem jurídico vida. O que nós lucraremos com isso? Muito se falou que a mulher que vai abortar é a mulher que é abandonada pelo seu parceiro. É verdade. Ouso dizer que se o aborto for legalizado nesse país as mulheres serão ainda mais abandonadas porque hoje ainda existe alguma cautela com essa questão. Se virar algo absolutamente natural vai ser muito mais fácil para os homens irresponsáveis que infelizmente são muitos e disso a gente deveria falar mais na nossa sociedade vai ser muito mais fácil dizer olha não tem problema nenhum você vai lá e aborta. Então eu não sei até que ponto nós estamos efetivamente lutando pelo direito das mulheres ou nós estamos lutando por uma causa que não necessariamente atende as mulheres talvez até as prejudique. Bom depois de mostrar para vocês o que é o aborto e como ele é feito até a 12ª semana idade estacional que pretende legalizar a prática no Brasil preciso dizer que muitas mulheres realizam abortos em estágios mais avançados de gravidez e para mostrar como é feito o abortamento nesses casos vou recorrer novamente ao médico Bernard Nadanson que também publicou um segundo documentário em 1987 chamado O Eclipse da Razão nesse documentário Bernard nos mostra o aborto por dilatação e evacuação e eu separei um trecho para mostrar para vocês também mas como as cenas são ainda mais fortes do que as que vimos anteriormente resolvi ler a descrição que Bernard nos fornece aqui em seu livro primeiro e após ouvir tudo você poderá decidir se quer ver as imagens ou não então vamos lá abre aspas os abortos tardios se dá por dilatação e evacuação embora um número cada vez menor ainda seja realizado por método de instilação esse último é em geral reservado para abortos após as 18 semanas e requer a introdução de uma longa agulha hipodérmica no útero gravídico e a substituição de parte do líquido amniótico por uma solução salina ou diureia a service é dilatada com laminárias finas varetas de alga japonesa ou material semelhante impregnadas de uma substância hidrofílica que absorve as secreções de dentro da service expandindo-a e dilatando-a então a solução salina ou diureia provoca a morte do feto e inicia um mini trabalho de parto uma vez que o feto esteja morto ou trabalho de parto comece a paciente é levada a uma sala cirúrgica onde o procedimento é completado por dilatação e evacuação a dilatação e evacuação é realizada perfurando a bolsa amniótica com um instrumento pontiagudo introduzido pela service parcialmente dilatada depois insere-se dentro do útero instrumentos para prender e divulsionar o feto é esquartejado o tronco isolado e estripado a cabeça é esmagada e extraída em pedaços a placenta é localizada e raspada da parede do útero isso completa o procedimento exceto pelo fato de que o aborteiro ainda deve reunir todas as partes removidas numa mesa lateral junto à mesa cirúrgica o feto precisa ser reconstruído para que se tenha certeza de que todas as partes vitais foram removidas e nenhuma parte significativa permaneceu dentro do útero para perpetuar o sangramento e ou infectá-lo fecha aspas nessa descrição vemos que além de nos explicar como funciona o método de dilatação e evacuação que nada mais é que dilatar o colo do útero da mulher e esquartejar o bebê para tirá-lo da cavidade uterina Bernard também nos explica como é feita a instilação que é um tipo de aborto salino esse método é pouco utilizado geralmente só se aplica em gestações em estágios bem avançados e isso me lembra dois casos que aconteceram recentemente aqui no Brasil o de uma menina de 10 anos do Espírito Santo que era abusada pelo tio onde a família obteve permissão jurídica para realizar o procedimento apesar da menina já estar com 23 semanas de gravidez e um segundo caso que aconteceu este ano em Santa Catarina onde uma menina de 11 anos que tinha relações sexuais com um adolescente de 13 anos relações consentidas foi autorizada a realizar o aborto na 29ª semana de gestação em ambos os casos a gravidez poderia ser interrompida com a indução de um parto prematuro e o bebê concluiria seu desenvolvimento em uma incubadora sendo posteriormente disponibilizado para adoção no entanto as autoridades competentes optaram por matar o bebê com uma injeção de cloreto de potássio antes de induzir o parto fazendo então que ambas as meninas a de 10 e a de 11 anos passassem pelo parto para dar a luz a um bebê morto tenham em mente que abortos em estágios tão avançados de gravidez não são possíveis sem que a paciente necessite de um parto seja ele normal ou cesariana a única diferença nesses casos é que o bebê é morto antes de nascer somente essa diferença pois o parto tem de ser realizado de qualquer forma como eu mencionei anteriormente vou passar algumas imagens do documentário Eclipse da Razão pois assim vocês poderão entender exatamente do que estamos falando e reitero as cenas são perturbadoras se você é sensível a esse tipo de imagem aconselho pular a partir de agora os próximos 5 minutos mas não encerre essa aula ainda veremos muitas informações importantes dilatação dilatação e evacuação tem sido proposto como uma escolha de tratamento para mulheres que buscam um aborto no terceiro trimestre dilatação e evacuação é um procedimento usado para concluir um aborto tardio aborto de dois ou três trimestres de gravidez neste procedimento uma laminária desse dispositivo é colocado no colo do útero na noite anterior isto é simplesmente um pedaço de uma alga que enche durante a noite e ao enchar abre o colo do útero então na manhã do dia seguinte quando a mulher é trazida para a sala de cirurgia e anestesiada o colo do útero está parcialmente dilatado e ele é ainda mais dilatado com instrumentos como esse esse instrumento é colocado no cérfix que é ainda mais dilatado e instrumentos como esse são usados para completar a dilatação para que seja suficiente para rachar a bolsa de água e depois a introdução desse instrumento de agarrar um instrumento que localiza a criança lá dentro e a quebra e a destrói a paciente é preparada para o procedimento o fetoscópio um instrumento de fibra ótica através do qual nós podemos observar este aborto como começa em um redemomínio de sangue ponte-braço note os vasos sanguíneos sobre a delicada pele a mão os dedos esta estrutura enrolada azul e grossa é o cordão perical esta é a linha de vida da criança com sua mãe este é o garotinho a orelha é facilmente nitificada ela mostra que nos últimos meses da gravidez a criança reage aos sons o nariz aqui está a boca o sutil companheiro pode ser visto engolindo água as sobrancelhas as pálpebras estão fechadas estas são as ferramentas do comércio abortista em poucos momentos a vida desse garotinho será sumariamente extinguida por estes instrumentos com a cervix dilatada suficientemente com a bolsa arrebentada o cordão umbilical é cortado a linha de vida é cortada e colapsada agora está sendo arrancado do corpo da criança e agora o abortista está procurando dentro do útero com o instrumento de agarrar para desmembrar a criança pedaço por pedaço as extremidades são puxadas depois parte das costas a espinha e o tronco uma porção do peito e da parede abdominal são rasgadas do corpo as costelas são facilmente identificadas ninguém pode duvidar que essa criança experimentou uma agonia inimaginável pedaços do tronco são removidas e as partes são empilhadas na mesa do lado do abortista para preparar a remontagem da criança para segurar que o aborto foi completo nessa patética pilha de destroços humanos nós conseguimos distinguir uma perna com os pés ainda juntos a cabeça é localizada e tendo sido localizada é agarrada nas garras do grampo e o grampo quebra a cabeça e depois a cabeça é removida em peças a cabeça quebrada é removida e a matéria branca do cérebro se derrama depois que o procedimento foi completado este instrumento uma coreta é introduzida no útero esta coreta é usada para raspar para fora os fragmentos da placenta e da criança que permaneceram e o procedimento se finaliza sei que as cenas que acabamos de ver são difíceis e confesso que pensei muito se as incluiria aqui ou não porém optei por incluir porque acredito que devemos urgentemente entender o que é o aborto precisamos ter clareza sobre o que estamos falando quando dizemos que queremos legalizar essa prática em nosso país inclusive algumas pessoas falam em tornar a prática moralmente aceita dizem que as mulheres não devem sentir vergonha em realizar um aborto aqui no Brasil por exemplo as mulheres pobres elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto é ilegal então uma mulher pobre ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê ela fica tomando chá de qualquer coisa numa cidade chamada Jaguacara na Bahia eu conheci uma mulher que ela utilizava folhige do fogão aleia aquela fumaça aquelas coisas que grudam sabe colocando na vagina pra ver se ela abortava olha quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris ela pode escolher Berlim em Parbelim procurar uma boa clínica e fazer um aborto aqui no Brasil ela não faz porque é proibido quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha eu não quero ter um filho eu vou cuidar de não ter meu filho vou discutir com meu parceiro eu não quero o que não dá é a lei exigir que ela tenha essa lei não exige cuidar e essa pauta essa pauta da família a pauta dos valores é uma coisa muito atrasada segundo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva o procedimento que vimos neste vídeo deveria ser garantido por lei como um direito para as mulheres pois segundo ele desmembrar ou esquartejar bebês na barriga de suas mães é uma questão de saúde e as mulheres não deveriam ter vergonha de promover a sua própria saúde através do aborto mas ignorando as falas desse senhor que já não possui credibilidade com grande parte da população brasileira volto a alertá-los sobre a iminente possibilidade da legalização do aborto em nosso país há um ativismo muito forte no Brasil e apesar da ADPF 442 pedir a legalização somente até a 12ª semana de gravidez na maioria dos países o ativismo pela legalização caminha de forma gradativa primeiro conseguem abrir algumas brechas judiciais depois conseguem legalizar o aborto até o primeiro trimestre de gestação posteriormente até o segundo trimestre até que finalmente se alcance a legalização até o nono mês de gravidez o que culmina necessariamente na legalização do infanticídio pois como já vimos nessa idade gestacional o bebê possui boas condições de sobreviver fora do ventre materno ao analisar de forma cuidadosa os eventos sociais que circundam a questão do aborto podemos perceber que quando uma sociedade desconsidera o valor da vida intrauterina especialmente quando desconsidera o valor da vida até o nono mês de gestação não é incomum que também seja desconsiderado o valor da vida extrauterina alguns países já falam em aborto com nascimento parcial por exemplo nesse tipo de aborto o parto é induzido e já com o corpo para fora mas com a cabeça ainda dentro do corpo da mãe o bebê tem o seu cérebro aspirado além disso como a legalização do aborto torna a prática apenas mais um serviço médico lucrativo muitas pessoas já se questionam sobre a postura médica diante dos abortos falhos temos que ter consciência que para o aborto ser oferecido como um serviço serão necessárias muitas clínicas médicos enfermeiros e diversos outros profissionais que trabalham com a venda dos tais abortos seguros e ao comprar um procedimento a mulher espera sair da clínica sem um bebê no ventre e sem um bebê nos braços diante disso cabe questionarmos o que os médicos que esperam vender bons serviços farão quando o aborto der errado e o bebê nascer vivo respirando se mexendo essa foi a pergunta que fizeram a uma mulher que faz parte de uma das maiores redes de aborto do mundo a Planet Parenthood é só muito difícil para me até mesmo perguntarmos essa questão porque eu estou quase em disbelief se a bebê é born na table como resultado de uma bota aborto o que a Planned Parenthood quer que aconteça para a criança que está lutando para a vida de um bebê Davis and then we'll come back to you. Thank you Mr. Chairman and I believe you were in the committee room whenever I asked Representative Pigman the question about what happens in a situation where a baby is alive, breathing on a table, moving what do your physicians do at that point? Is it recognized? I do not have that information. I'm not a physician. I'm not an abortion provider. So I do not have that kind of information. Go ahead sir. I understand that you're not a physician but you do represent physicians who do perform this activity and can you tell me what happens when a baby is alive on the table at that point? What do they do with the baby that is struggling to live? I don't know and as it's been rough and sober we don't know even how prevalent this situation is. I don't know how else I can get an answer Mr. Chairman. All right well we'll go to Representative Oliva for his question. Thank you Mr. Chairman. Along the same lines you stated that that a baby born on a table as a result of a botched abortion that that decision should be left to the doctor and the family. Is that is that what you're saying? It's just thank you Mr. Chairman. That decision should be between the the patient and the health care provider. Go ahead sir. Thank you Mr. Chairman. I think that at that point the patient would be the child struggling on a table. Wouldn't you agree? You're recognized. That's a very good question. I really don't know how to answer that. and I think I'm glad to have some more conversations with you about this. Tudo que vimos até aqui é o suficiente para entendermos o que é o aborto. Mas não explica como essa prática se deu ao longo da história. Inclusive muitas feministas argumentam que o aborto deveria ser legalizado pelo fato de ser uma prática recorrente em todas as civilizações e em todas as épocas. Para analisar os fatos históricos que impactam a nossa discussão preparei um vídeo completo que você poderá assistir em breve. Até lá você pode conferir as minhas dicas de leitura que estão na descrição deste vídeo. E não esqueça você contribui financeiramente para a produção desta série quando adquire qualquer livro na Amazon através dos meus links. Mas caso você queira contribuir de maneira mais específica pode acessar o link do Apoia-se que também está na descrição. Por hoje me despeço e desejo que você tenha conseguido perceber que cada ser humano é digno desde a fecundação. Apoia-se 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 Legenda Adriana Zanotto